O resultado não foi ruim, porque a gente acabou segurando um concorrente direto, a gente está a 9 pontos dele, a gente sabe que é muito complicado tirar 9 pontos em 9 jogos, mas a gente tem que continuar trabalhando, continuar melhorando, para que a gente possa fazer logo as nossas vitórias e conquistar logo esse título. Não, é um jogo difícil, um jogo grande, a gente sabia da dificuldade do jogo, viemos preparados, infelizmente conseguimos sair com a vitória, mas também não perdemos, mantém a diferença para eles, faltando 9 rodadas, acho que é uma diferença boa, mas a gente não pode já cair, continuar frutado, falta pouco para a gente buscar o nosso objetivo ali no final. Foi um jogo muito parelho, um jogo grande, do líder contra o vice-líder, acredito que fizemos uma boa partida, não conseguimos vencer, mas também não perdemos, esse ponto pode ter certeza que vai fazer muita diferença lá no final, e agora é descansar, a equipe está de parabéns, a torcida incentivou, e o importante é que a equipe voltou a jogar bem, com vontade, com raça, e agora é ir para cima do Botafogo, que agora faltam 9 jogos e a distância a gente tem que manter e até aumentar para ser campeão. Valeu!